Fala pessoal, esse aqui é mais um vídeo da nossa série dos nossos robôs, né? Pessoal, fiquei um tempo sem postar, porque eu fui viajar e foi bastante corrido pra mim Acabou que eu nem... depois eu faço aqui tudo certinho e mostro o aparato aí total pra galera, tá? Lembrando que hoje a gente vai adicionar mais dois robôs que entrou pro nosso... Como se diz, pro nosso portfólio, tá bom? Que são dois que vai operar no Euro USD Então, a gente vai adicionar aqui junto também Então, desde a última série que a gente gravou, pessoal, a gente não tava com resultados ainda, né? Vocês lembram que eu só instalei o robô, só coloquei eles pra rodarem só E foi junto que a gente fez, você pode assistir até o vídeo 1 Esse aqui é o vídeo 2 da nossa série, tá? W7 E aí... é... então a gente não tinha resultado nenhum Começando, expliquei, enfim Quem quiser que assista o vídeo 1 da nossa série de resultados aqui Que a gente vai fazer uma... na verdade, o tanto de tempo que isso aqui for rendendo Vou solicitando saque e tal Vocês vão estar comigo aqui Lembrando que é uma conta ProCent de mil dólares, né? Então a gente tem um capital total aí de cem... vai pra cem mil, né? E a gente já lucrou, olha, catorze mil Tá ok? Não foi catorze mil, não foi menos um pouco aqui, ó Desde quando a gente começou, ó... vou pegar aqui personalizado É... agosto, julho Ó... vou pegar primeiro de junho aí Ó... só pra vocês verem, tá vendo? Então a gente deu mais ou menos trinta dias de operação, tá? No total Coloquei junho pra jogar um pouquinho antes É... então já deu cem dólares Ou seja, já deu dez por cento aí É... em mais ou menos em um mês, tá? Esse mês aí a gente já tá com um saldo de... Os últimos trinta dias Vamos puxar o nosso score Um de onze mil Ah, não, foi os trinta dias mesmo, pessoal Aí, ó... os últimos trinta dias É... então a gente os últimos trinta dias fez os dez por cento Tá legal? Ah... lembrando que é todos W7 Tudo certinho, ó... O resultado do dia de hoje foi... É... Ficar hoje aqui Trezentas e quarenta e sete, né? Ah... contamos com... sempre com operacional aqui, ó... Sempre usou 0,03 a madrugada inteira E hoje a gente vai adicionar os nossos... é... robôs do Euro SD Vou adicionar aqui com vocês aqui, tá? Euro SD Não é o XAU Aqui, ó... Euro SD Vou colocar o BALI, tá bom? Vou colocar esse robô aqui pra rodar Vou colocar ele também com 0,03, tá? É... ciente aí dos drawdown, do risco, tá, pessoal? Já tô tudo saindo, tudo certinho Então, quatro... aqui vai ser doze E aqui vai ser quarenta e cinco Esses dois... é... inputs aqui Essas duas configurações Elas vão de acordo com o lote Então, se o lote é 0,01 Eu mantinha o valor aqui Já que eu coloquei três vezes mais Aqui eu coloquei três vezes mais também, tá? Vamos ver qual que é o... 221, 222, beleza? Então, o BALI aí, ó... já entrou no Euro SD Mais dois robôzinhos aí Então, a gente vai adicionar, tá? Agora eu vou colocar o Jerusalém Que é um robô que eu tô rodando E eu tô gostando também bastante Esse aqui, ó... Jerusalém Esse aqui são as cidades que eu já... Algumas cidades que eu já passei E morei, enfim Então, vamos lá Jerusalém agora Lembrando que Jerusalém É uma vontade que eu tenho Os outros ali eu já morei todos Los Angeles, Balneário, Camboriú Bale Eu já morei mesmo, tá? Então, 4 vezes 30... 42, né? São três vezes mais Então, vamos lá Pronto Ok aqui também, pessoal Então, olha Vocês estão vendo aí Euro SD iniciando agora Lembrando que é os países aqui, ó África do Sul, Brasil, Etiópia, Indonésia, Portugal, Singapura Os países é o ouro que opera As cidades, ó Bale, Jerusalém São cidades, é o euro O SD que opera, tá? E assim a gente vai seguindo essa regra Em breve a gente vai ter operacionais aí De carros também Aí vamos ver qual que é o ativo que vai ser, hein? Beleza, pessoal? Então, mais uma... É... Um aparato aí pra vocês, tá? Lembrando, pessoal Que quem quiser Ter uma VPS boa De qualidade Que eu tô recomendando Pra todos os clientes Tá dando muito certo Pagando aí Seis dolinhas por mês Seis e cinquenta por mês Vou deixar o link aqui na descrição Tá bom? Pra que vocês contratem aí Caso vocês estão precisando De uma VPS boa De qualidade É uma recomendação Muito boa Que eu tenho aí Pra que vocês consigam Tá com... Com... Com uma VPS boa Instalando aí Até três MetaTrader Cinco Vai rodar tranquilamente Tá bom? Então Tem gente rodando com quatro MetaTrader Mas você tem que testar Depende da configuração De robô que você tá usando Os W7 O Blue7 dá pra pôr Tá? É bem tranquilo Opera só de madrugada E tal Então aqui adicionamos Então mais esses dois Robôzinhos galera E... Vamos seguir aqui Pra ver como que vai ser O decorrer do mês Tá legal? Então o decorrer do mês aí A gente vai atualizando vocês Na Blue7 Tá? Lembrando que quem quer Ter acesso a Blue7 É... Basta digitar aí Robô Blue7 Que vai aparecer já no... No Google Tá? Ou aqui também No nosso perfil do Instagram Você vem aqui Em Take M7 Nossos produtos E aqui você tá Robôs Day Trade Tá bom? Esse aqui ó Blue7 Forex Só clicar aqui Você vai ser direcionado aí Pro nosso site Com todas as informações Aqui Tá legal? E agora a gente tem um planinho Mensal também Pra você tá adquirindo Então por R$97 Você vai clicar aqui É um QR Code É o meu Pix E aí você clica aqui Em Falar com suporte E envia o seu comprovante Juntamente com o seu e-mail Que eu vou liberar pra você Por 30 dias Pra tá usando o nosso robô Aí caso você queira renovar Você vai renovando Mês a mês Tá legal? Lembrando que esses valores Aqui é operando pela corretora Roboforex Aqui eu tenho acesso Vitalício Né? E aqui o Vitalício Pra qualquer corretora Tá? Você pode olhar aqui Nossas contas São todas auditadas Olha aqui São contas minhas Blue7 em Singapura Já tô com 163% Blue7 em Portugal 108% Blue7 em Indonésia 135% E por aí vai Beleza? Aqui tem um FAQ Aqui também Com perguntas e respostas Pra que você entenda O que é a Blue7 Como ela é validada Precisa ter conhecimento No mercado Tá vendo? Só clicar em cima Que você vai ter Todas as informações A única informação Que não vai ter aqui É que a gente opera Também agora O Euro USD Que é uma atualização Recém Que ainda a gente Não colocou no site Mas também vai ser adicionado Beleza? É isso aí galera Sucesso pra você Bons trades Inscreva no canal E se você gostou do vídeo Deixa o seu like aí Que é muito importante Pra mim Tá bom? Um grande abraço E tchau, tchau